Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Immortal Awakening. Esse é um joguinho novo gratuito para os soldados e ele é um joguinho de MMORPG, né, onde você vai estar ali escolhendo a sua classe e com ela você vai ter diversos tipos de missões, o mundo para poder explorar, fazer objetivos, matar os monstros. Enfim, nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay, de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí para vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo, que é muito importante para mim. Então, taca o like aí e vambora. Bom, o link do jogo vai estar na descrição, né, ele é grátis e liberou hoje no dia 30 de novembro de 2022 aí, pesando 4 GB, né. Então vamos lá, sem enrolações, vamos para as classes. Bom, o jogo ali contém 4 tipos de classes para vocês escolherem e são elas, o Bárbaro. E aí você tendo essa classe aqui para poder escolher, né, por exemplo, o Bárbaro, ali na direita aparece um videozinho, né, curto, mostrando as habilidades que essa classe aqui tem. Então você vai poder ter uma noçãozinha ali do poder e tudo mais. Tem a classe também de Mago, né, Maguinha ali, que é o de bola, né. Vocês conseguem ver o alcance, se ela é de longo alcance, se ela é um DPS e as estatísticas e também as habilidades, que é muito bom. Temos o Caçador de Demônios e aí novamente a mesma coisinha. Fica ali na direita, vocês conseguem ver um preview, né. É um pouquinho pequeno, mas dá para ter um pouquinho de base assim para vocês escolherem cada uma das suas classes. E também tem o Necromante, né, o clássico aí, Necromante, bem divertido, né. Então vocês novamente olhem ali, veem o que é a classe dele, né, a espécie. Então vocês vão poder escolher entre essas quatro classes. Depois disso, escolhe o seu nome ali e vai começar a partida, né. Então eu estou aqui com o meu Necromante, né. Eu escolhi a classe de Necromante. Eu achei as habilidades bastante divertidas mostradas pelo videozinho ali, né, pelo aquele quadradinho pequenininho ali, bem pequeno mesmo. Então vamos lá, bom, estamos aqui no meio do combate, calma aí que eu parei aqui, né, de me mover no meio do nada aqui. Então nós tentar que os monstros spawnando e eles vão ficar me batendo aqui em infinito, né. Deixa eu aqui pegar meus... Olha só, eu não estou num local seguro ainda, né. Eu estava me locomovendo de um canto para o outro. Eu vou ficar aqui, ó, o pessoal está aqui. Opa, olha uma galerinha aqui. Show de bola. Bom, então vamos lá. Como é que funciona, né. Bom, ele é um MMORPG, ou seja, você vai ter aqui seu personagem, que no caso meu é um Necromante. Você vai fazer as missões que ficam ali na esquerda, né. Então, por exemplo, eu estou no nível 69, tá. E a nossa próxima missão é Linha de Frente no Vale. Acabe com as empregadas demônio, né. 4, 0 de 4. Então nós temos que fazer essas missões. Nós temos que matar 4 dessas empregadas de demônio. Então vamos clicar aqui. E aí o personagem vai se mover até o local para facilitar, né, a locomoção. Ah, são essas aqui, então show de bola. E aí, ó, o jogo ali tem o combate automático, né. Facilita um pouquinho. Lógico, vocês podem desativar esse combate, né. E o spawn de monstros é de tempo em tempo. Bom, completamos aqui a missão. Vamos retornar aqui para o carinha. Show de bola. Vamos falar com o cara que nos deu a missão. Tem toda uma história. O jogo está em português, o que é muito bom. Então, cara, isso aqui já é um ponto positivo para o jogo. Por quê? Tem em português, né. Esses jogos de MMORPG geralmente não tem. E os poucos que tem. Temos que valorizar aí o joguinho de português. Então desbloquamos um negócio, um negócio. Ah, masmorra, né. Eu vou entrar em detalhes mais sobre a masmorra. Mas vamos fazer aqui a outra missãozinha, né. E o masmorra, como vocês sabem muito bem, vocês são levados para um local para fazer determinados tipos de missões. Mas geralmente são matar monstros gigantes, né. Boazões, tudo mais, né. Neste aqui, ó. A meta dessa missão, destas masmorra, né. Vai a fundo nas profundezas de vale. De o vale dos soluços, né. Nós vamos até lá. E aí, a primeira conclusão vai nos dar aquelas recompensas. E aí nós temos aqui as nossas habilidades. Aqui na direita, vocês já podem ter acompanhado e percebido, né. Cada uma dessas habilidades, elas têm uma característica própria. E a gente pode fazer, inclusive, upgrades individuais em cada uma delas. Para fortalecer o nosso personagem, né. O legal do Necromante, que vocês já podem ter notado, é que ele fica spawnando monstros, né. Eu tenho aqui, opa. Ganhamos um equipamento novo, de raridade altinha aí, ó. Muito bom, né. E vocês já podem ter notado, né. Que nós temos ali o sistema de invocação. Ou seja, eu invoco esse golem de gelo aqui que vai nos ajudar no combate. Eu acho muito legal. E, opa, cutscenezinha da história. O jogo, ele tem diversos tipos de cutscene. Vamos matar essa aranha gigante. Caraca, olha só. Curla, a rainha da aranha. A rainha aranha, hein. Vamos enfrentar uma boss fight aqui junto com vocês. E, bom. Enfrentando boss fights aqui, o chefão, nós temos tempo para poder concluir e ganhar uma nota de ranqueamento, certo. Ali na esquerda, vocês podem acompanhar. Que se eu completar essa missão, ou seja, derrotar essa rainha em 20 segundos que faltam agora, eu vou ganhar um ranking de SP, né. Que é uma nota ali, a mais alta de todas. E aí, se eu não conseguir completar, a nota vai se diminuindo de tempo em tempo. Então, você tem que tentar completar no mais alto possível para poder ganhar a melhor nota e, consequentemente, a melhor recompensa, né. Então, nós temos aqui algumas classes. Temos de invocamento, movimento. Essa classe aqui é bem interessante porque... Eu gosto muito porque... A gente invoca bichos para nos ajudar. Eu acho bem legal esse sistema de invocação. A gente tem as habilidades de cura, que outras classes não têm, né. Então, a gente se heala bastante. A gente tem um controle das habilidades. A gente consegue sobreviver muito mais tempo ao combate, né. Lógico, nós não causamos tanto dano quanto um DPS, um atirador ou um caçador de demônio. Mas nós conseguimos sobreviver e aguentar por mais tempo, né. E aí, vocês podem jogar... Chamar seus amigos para fazer uma raidzinha juntas e tudo mais. Então, estamos quase vencendo aqui a Lordezinha. E aí, eu vou mostrar as outras coisas onde vocês fazem um raid. O que vocês podem fazer nos equipamentos. Que os equipamentos têm a raridade de diferença e tudo mais. Conseguimos aqui um equipamento novo. Já vamos equipar. Olha aí, ganhamos o ranqueamento de SR, né. Concluímos aqui a missão da história. Vamos fechar e retornar para o local, né. Aqui, vamos sair. E o jogo vai carregando, tá. Vamos lá, vamos lá. Show. Vemos aqui, vamos completar. Vamos falar com o cara, né, que nos deu essa missão. E resgatar as recompensas, tá. E aí, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui, né. Desbloqueamos outra coisa. Fundição. Dá, deixa eu fazer aqui com o jogo que está me pedindo, né. Desbloqueamos aqui a fundição. Ó, basicamente a gente troca os itens que a gente não está utilizando, né. Que não são úteis para poder ganhar alguns brindes. Bem legal, né. Eu vou... Eu já vou falar com ela aqui. Antes de eu me teleportar, vou explicar para vocês. Aqui na esquerda tem a missão principal. Está escrito ali. É a primeira que fica. É a história do game. É onde vocês vão avançar e desbloquear novas coisas. As outras são secundárias. Vocês não precisam necessariamente fazer. Algumas vão necessitar que você faça, de fato. Mas é bom para que vai te dar recompensas extras. Então aqui são umas missõezinhas secundárias. É bem legal. Então vamos teleportar aqui para o local. E aí eu vou mostrar para vocês os outros negócios de... Mas morra que tem. Enquanto a gente vai conversando com o NPC. Tá. E aí, galera. Como vocês fazem o upgrade? Como vocês veem o equipamento que está atribuído ao seu personagem? Bom. Primeiro vocês podem vir no inventário. E aí vocês conseguem aqui ter uma noçãozinha de comentar o personagem de vocês. Olha o meu aqui. Punitão, né? Os equipamentos que estão atribuídos a eles. Mas se vocês querem ver... É... É... Como vocês fazem o upgrade mesmo no equipamento... Vocês vão clicar lá na esquerda em cima na foto do seu personagem. No seu nível ali. Vai abrir esse menu aqui interessante, né? Na esquerda nós temos o personagem, habilidade, forja, montaria e tudo mais. Tá. E na direita temos ali guia, runa, guilda, né? Runa, talismã. Enfim. Então tem muitas coisas para vocês fazerem aqui. Primeiro vamos nas habilidades. Aqui nas habilidades vocês já podem ter notado, né? São as habilidades que eu tenho. Ela dá uma descriçãozinha de quanto dano. É... Para saber exatamente o que é que faz, né? Caso vocês ainda tenham dúvida em relação ao que cada uma delas faz. E vocês podem fazer melhoria. Vamos fazer aqui a melhoria. A melhoria ela acompanha o nível do seu personagem. Ou seja, eu estou no nível 74. Eu posso aumentar o nível das habilidades até o nível 74. Ou seja, elas vão se tornar muito mais poderosas. Mas ela acompanha novamente o nível em que eu estou. Então é bem legal. Então vocês conseguem ver que tem uma noçãozinha, né? Que cada uma dessas habilidades faz. Deixa eu conversar aqui o carinha. Vamos resgatar aqui no automático. Agora eu tenho que exibir a pedra da alma sombria, né? Vamos clicar aqui. Tudo de bola. Fizemos isso. Vamos resgatar aqui novamente. Dá muito XP a essas missões principais. Então eu recomendo que vocês foquem. Vamos lá. Vamos ver aqui a historinha. Bem legal. Tem umas cutscenes. O jogo está muito bonito. Graficamente falando, né? A qualidade das animações. Das skills. Das cutscenesinhas que rolam. Está muito bem feito. Está muito bonito. O jogo está rodando super bem. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Que bicho é isso? Não estou entendendo nada. Mas o bichão é brabo, hein? Caramba. Olha só isso. E tem umas coisas muito interessantes que eu vou mostrar para vocês. Ó. Caramba. Agora a gente vai enfrentar esse bicho mesmo, né? O rei do ódio. Caramba. Muito bom. Bravo demais. E a gente pode deixar aqui o combate rolando, né? Tem a opção ali do ausente. Que mostra que nós não estamos... Basicamente nós estamos, né? Mas deixa o combate um pouco mais automático. Facilita. De fato, tá? Mas vocês podem desativar caso vocês não gostem dessa opção. Certo? E aí aqui, ó. Vamos clicar novamente. Opa. Cliquei no errado. Nós temos aqui a forja, né? A forja aqui é onde vocês vão fazer o aprimoramento de cada equipamento que está atribuído ao seu personagem. Seja o capacete. Ou a parte de baixo aqui do tronco. Ou as luvinhas. Então vocês podem fazer o aprimoramento. Vale fazer a melhoria aqui. Mas vocês precisam daquele material azul ali, né? Vamos matar aqui o bichão. Falta pouco, né? Pra gente vencer. Vamos lá, vamos lá também. Tem a montaria, né? O sistema de montaria clássico aí que a gente conhece muito bem. Tem também mascote. Mas eu não desbloqueei o mascote ainda porque falta bastante. E eu vou explicar pra vocês como vocês fazem pra poder desbloquear essas novas coisas, né? Como estamos aí o carinha. Bem tranquilão. Vamos conversar ali com o outro que foi spawnado também, né? Vamos equipar. Ó. Equipamos e transmitimos. Aumentou o nosso poder, lógico, né? Tudo que você faz de aprimoramento no seu personagem, seja botando equipamentos ou seja aprimorando esses equipamentos, você fortalece o seu poder, né? E aí, ó. Vamos continuar aqui clicando. Temos aqui a forja que eu já mostrei pra você. Temos a montaria que é o nosso cavalinho aqui. Bem bonitão. A gente pode fazer o upgrade no cavalo. Vai fortalecer ali o PV, o ataque, a defesa. Então vocês conseguem ter uma noçãozinha ali. E tem vários tipos de montaria, né? Essa aqui é uma delas. A montaria real. Tem outras montarias aqui, ó. Cada uma mais diferente que a outra. E elas também dão um bônus, né? Caramba, esse dragão aqui, ó, achei muito legal, bem interessante, né? Então vocês conseguem ver aqui. E tem mais pra cá, olha só. É muita montaria mesmo. E vocês utilizam pra se locomover entre os locais, né? De uma forma mais rápida. A gente pode clicar aqui, ó. Vamos montar. E aí ele vai nos levar até um local mais rápido que se a gente fosse andando. Do lado, né? Eu nem precisava utilizar montaria. Mas pra vocês terem um pouquinho de noção, né? Clicamos aqui em promoção. Desbloqueamos um novo negócio. E vamos lá. Vamos aqui em personagem. Vamos em promoção. E vamos promover. E aí, ó. Aumentou tudo aquilo do nosso, ó. Aumentou nossos stats, nossa vida básica, nosso ataque. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? Temos a testo. Vamos equipar o testo. Me desculpem, galera. Se tiver ouvindo um cachorro de fundo. É que não tem como controlar os animais, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos continuar fazendo aqui as missões principais, né? E aí, ó. Ó, eu fui teleportado. Eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra poder desbloquear os novos negócios, né? Que é bem simples, tá? Não tem muita dificuldade. Vocês vão fazer naturalmente. Vocês conseguem acompanhar ali na direita, né? Logo abaixo do minimapa, né? Temos aqui o mapa do local em que nós estamos, tá? E aí, logo abaixo dele ali tem um envelopezinho, né? A gente, inclusive, pode coletar algumas coisas aqui. Bem legal. A gente deu o likezinho lá. E aqui embaixo, ó. Temos aqui, ó. Mascote em breve. Por quê? 11 de 48. Isso são missões que a gente tem que fazer. Então, nós temos que fazer 48 missões pra desbloquear o mascote. A gente consegue clicar aqui, ó. Por exemplo, eu desbloqueei a guilda, né? Porque eu já fiz essas missões. A montaria. O aprimoramento. E temos outras coisas aqui interessantes, ó. Temos a asa. Muito legal, né? Temos aqui também o sussurro rúnico. Quando eu tenho que completar a missão ali correspondente, né? Nós também temos o despertar de relíquia, né? Então, temos aqui, ó. O despertar da relíquia. Então, é uma coisa bem legal que vai acontecer mais pra frente no jogo. Ou seja, o jogo sempre vai estar em evolução. Você sempre vai estar desbloqueando novos objetivos. Coisas pra poder fazer. Missões, eventos, masmorras. Então, vamos lá. Vamos continuar, né? Bom, temos aqui a guilda, né? A guilda classicazinha aí. Vocês conhecem muito bem. Temos aqui alguns cupons guilda. Pra tentar a sorte de uma coisinha. Deu erro. Problema de erro. Não tem problema. Temos aqui a doação também, né? A galera ali doa um negócio de graça pra poder se ajudar. Então, tem aqui as informações do membro. As assistências que vocês podem pedir. Bônus que vocês vão conseguir, né? Temos aqui também, diariamente, missões, né? Banquete da guilda. Tem determinado horário. E aí, vocês vão lá naquele horário. Coletam as recompensas referentes àquela questzinha da guilda. Então, desbloqueou a guilda, galera. Recomendo fortemente que vocês entrem numa guilda aí. Porque é só benefício. É só coisa boa. Então, isso vai te ajudar muito na sua gameplay, tá certo? Vamos clicar aqui em resgatar. E aí, ó. Vamos lá. Capítulo 5. Sussurro da noite eterna, né? Entramos aqui no novo capítulo da missão do jogo. Nós temos que matar o homem e largar. Vamos largar, né? E aí, pra entrar em masmorra, galera. Ali na direita, em cima. Vocês vão vir aqui em masmorra. Vocês conseguem ver, ó. Eu, no primeiro chefão, né? Eu consegui SP. E nos outros foram SR, né? Então, eu tenho que melhorar aqui, ó. E são vários chefões que vocês vão desbloqueando. Fazendo as missões principais. Vocês podem jogar novamente eles, pra poder conseguir recompensas. Temos aqui também a torre selada, né? Que é uma espécie de torre. Ou seja, vocês vão avançando, matando muitos monstros. E aí, conforme vocês forem subindo, recompensas melhores surgirão. E, lógico, né? O jogo vai ficando mais difícil. Você vai enfrentando os bichos mais poderosos. Completamos uma missão. Temos ali, ó. Agora, chefe do mundo. Vamos lá. Vamos enfrentar aqui o chefe do mundo. É uma coisa que diariamente tem. Ó. Chefe do mundo, né? A equipe, como o maior dano, ganha os itens do chefe do mundo. E a equipe que ganhar, a atribuição receberá. Cada membro receberá a sua própria recompensa de spoilers particular e outras equipes. Então, nós temos que causar o máximo de dano possível aqui. Isso aqui é um dos eventos, uma das coisas que tem diárias, né? Então, vambora. Vamos tentar ruxar aqui. Vamos tentar causar o máximo de dano possível. Pra gente poder conseguir coletar as recompensas. E eu tô indo bem, né? Eu não sou a melhor classe que causa dano por segundo, né? Eu não sou o melhor DPS. Mas eu consigo causar muito dano. Então, eu tenho um controle muito bom. Eu upei bastante. E a gente consegue acompanhar os atributos de dano lá na direita, tá, galera? Ó. Eu sou o primeiro, então eu tô causando muito dano. Caramba, tá difícil, hein? Falta pouco, falta pouco. Vamos utilizar aqui a habilidade de cura, né? A gente pode sempre clicar aqui também, ó. A gente pode se mover, se mover. Bem legal, né? Vencemos. Show de bola. Conseguimos aí, ó. A recompensa. Vambora. A gente vai colocar aqui a venda. Muito bom. Vamos aqui em receita. Vamos esperar alguém, né? Vendido com sucesso. E agora a gente pode vender esses itens também. Então, uma coisinha mais legal. Tem um sistema de comércio no próprio game. Então, ou seja. Jogo complexo. Jogo gigante. Jogo com muita coisa pra poder fazer. Desbloqueamos agora o comércio, né? Então, galera. Jogo muito divertido. Bem feito. Várias coisas pra vocês fazerem. Vocês não vão ficar enjoados. São coisas diferentes sempre. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. Novamente, o jogo. O link dele vai dar na descrição. Ele é grátis, né? Se você gostou, vá lá e baixa, tá? E muito obrigado pra quem acompanhou. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Nenhum lançamento como esse. Sempre tô trazendo aqui no canal. E também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo. Que vocês me ajudam demais. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui!